Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que horário vocês estão assistindo. Meu nome é Matheus e eu tô aqui, tipo, pra mais um Atualizes. E hoje é um Atualizes especial, que a gente tem feito um Atualizes Incentivo à Leitura e hoje a gente tem a base desse Atualizes Incentivo à Leitura, que, na verdade, são duas professoras queridas da escola que hoje vão estar com a gente aí, tipo, nessa parte da discutir, falar um pouco sobre a questão da literatura, nesse momento de pandemia que tem ajudado muita gente. Daí a gente vai fazer esse bate-bola, vou deixar elas se apresentarem e depois a gente inicia aí essa conversa. Meu nome é Camila Cardoso, eu dou aula no Colégio Cenicista Dr. José Ferreira desde 2007, entrei com a Rovena, estamos às duas no mesmo dia, só que ela acabou se enveredando pela literatura em especial, ela dá aula de português também mais, enveredou pela literatura, e eu fiquei mais lá na minha casinha de língua portuguesa. Então, eu estou aqui hoje como uma aprendiz de literatura, como alguém que gosta de ler, mas a minha mestre é a Rovena. Ah, é por isso. Ela está modesta demais. Mas muitos de vocês, eu espero que me conheçam, porque eu já tenho alguns anos na docência, e de Zezão desde 2007, nem quero fazer as contas para não entrar em conflito interno. Mas, fale aí, Rovena, de você, além de iniciar a docência comigo no Zé Ferreira no mesmo dia, e ser professora de literatura, que eu já antecipei isso também, quem é a Rovena? Mãe de meia dúzia de filhos, estou brincando, três. Não, meia dúzia, já virei meme na escola, né? Já virei meme. Então, eu dou aula de português e literatura, como a Camila disse, literatura brasileira e portuguesa, trabalho no colégio há muito tempo, amo literatura, amo leitura, amo as diferentes formas de levar a arte a essa meninada, sem preconceitos, sem os cânones que às vezes limitam, e que muitas vezes assustam isso. Então, a gente tenta equilibrar bem, incentivar a leitura sempre, né? Eu falo para eles que, do Gibi, a Amy Green Gable, Gable, nossa! Já estou até com vontade de assistir novamente. Boa instalação, gente. Então, as séries, meu filho lê Capitão Cueca, gente, é uma alegria para mim, ele está juntando dinheiro. Mamãe, vou comprar agora o quatro. Falei, vai, meu filho, compre, estimulo, né? Porque a leitura transforma, né? Não tem nada que, assim, isso aí a Camila comprova, como, assim, estimula também, né? Ela sabe, e todos nós sabemos, que a leitura, pela leitura que os alunos acabam, todos nós, alunos não, todos nós, né? Nós acabamos aprendendo a ler o mundo, nós aprendemos a escrever, não é? A gente decora, aprende, tantas regras gramaticais, não é? Mas é intuitivamente que a linguagem se efetiva, não é? Então, uma pessoa que lê com frequência, ela tem uma desenvoltura esplendorosa na produção escrita. Então, nada substitui a leitura. Eu falo para eles, olha, nós temos que aliar o estudo de língua à leitura, ao estudo de texto literário. Até porque, cada vez mais, os processos seletivos e a vida, né? Exige de nós uma postura crítica, que a leitura, a literatura, é capaz de oferecer. Exatamente. E puxando um pouquinho para a minha, para o meu lado, em especial, a língua portuguesa, é fácil de a gente visualizar o texto de um leitor assíduo, de um leitor mesmo. Os erros de ortografia são pouquíssimos, se não existem ou não existem. A escolha lexical é diferenciada, a coesão, a clareza, tudo tem um quê diferenciado. Isso é fato. E uma coisa que a Rovena falou, e nós vamos falar no decorrer da nossa conversa aqui, eu me atrevo a chamar de uma conversa, de algo bem descontraído mesmo, compartilhar com o foco no atualize-se, Então, aqui é compartilhar, e a leitura é uma maneira de a gente compartilhar. Olha o que o Bento está fazendo. Ele junta dinheiro para comprar livros, mas isso não é do nada. Tem os pais que são leitores, tem a influência, tem o hábito de tornar esses livros acessíveis a ele para chegar a um ponto de que ele quer juntar dinheiro para comprar livro. Então, o dia que eu vi o livro, e a foto do Capitão Cueca na capa, gente? Ela é empregada. Aí, gente, quem tiver que presentear alguém da idade do Bento... De oito anos está garantido. Está na vida. É isso mesmo. Não, mas é isso, Melissa. Acho que a primeira parte, vocês até responderam, já que a primeira pergunta que eu tinha pensado era justamente falar um pouco da importância da leitura, né? Eu acho que vocês iam dar até conta. Eu estava conversando recentemente com muitas pessoas nesse momento de pandemia, né? E elas... E o que eu reparei, assim, é que... Acho que abriu um pouco essa porta da leitura, porque o pessoal estava muito isolado em casa. E o que eu senti um pouco, assim, foi que o pessoal se abriu para a leitura como realmente uma porta nova, que talvez muitas pessoas não tinham tanto hábito, e começam a adquirir um pouco esse hábito. E daí eu queria que vocês comentassem um pouco junto, né? Porque o brasileiro não tem o hábito de ler. E a gente precisa mudar isso de alguma forma. E eu concordo com vocês que realmente a leitura é algo que abre as portas para o mundo de maneira que não tem volta, eu brinco, que é algo impressionante. E eu queria que vocês comentassem, falassem um pouco mais sobre isso, qual que é a percepção que vocês andam tendo, o que vocês têm sentido nesse momento e tudo mais. Houve um aumento expressivo de leitores, né, Camila? Expressivo. Eu fiz uma busca rápida aqui, 46% em agosto de 2021, em relação ao ano passado, que já tinha, sim, crescido em relação ao ano anterior. 83% de aumento de acessos a obras, audiobooks. Então, assim, houve, sem dúvida nenhuma, um aumento expressivo. E a gente fala assim, que a gente se adapta, não é? Nós nos adaptamos às diferentes realidades. E nesses contextos tão diversos, né, que nós tivemos aí no Brasil, cada um enfrenta a pandemia de um jeito, houve alunos que tiveram aula, professores que trabalhavam, que trabalharam nós, né, Matheus, Camila, em período integral, trabalhamos até muito mais. Então, eu falei, poxa, eu não pude ler mais. Pelo contrário, até, né? O meu desempenho aqui como leitora, ele acabou, tudo bem, que, né, como professor de literatura, é difícil isso acontecer. Mas, para além daquilo que eu tenho que acudir, enquanto professor, e os alunos também, né, de tantas escolas que tiveram sua rotina, de certo modo, mantida. É, agora, muita gente, muitas pessoas se refugiaram na leitura, não é? Muita gente. Não é por acaso esse aumento expressivo na venda de livros, né? Eu não lembro, eu tinha visto esses dados, Robênia, e eu não lembro nenhum outro momento da história brasileira que teve um aumento tão expressivo, assim. Eu estava até lendo, tipo, uma especialista da USP falando isso, e ela chama atenção para isso. A gente nunca teve. Ela falou assim, foi algo surreal, inimaginável. A gente vê um aumento tão grande, assim, em venda e consumo de livros, essas coisas como a gente viu. O Cristóvão Tessa, o Cristóvão Tessa, ele falou esses tempos atrás que a pandemia ofereceu algo que a gente não estava acostumado. É um combo, que é tempo, silêncio e solidão. Falaram, ó, isso aí que favorece a leitura. Uhul! Chegou o momento, tempo, silêncio e solidão. Vai ler, meu filho. E, assim, a leitura em Kindle, né? O livro físico, não importa. E também, leitura em outros veículos, né? Outros suportes. suportes, o lúdico do Instagram, declamações do Instagram, textos como outros. Essa questão da fuga, a gente está falando do livro, né? Em especial. Mas o que tem de pessoa, de gente se aventurando, um TikTok não está escrito. Então, as pessoas, elas arrumaram meios de leveza, de lidar com essa rudeza, de lidar com essa dureza, de lidar com esses medos, inseguranças e tudo mais. Um artifício foi o livro, a leitura, mas foi um só. E puxando, voltando ao que o Matheus perguntou, os livros que mais estão aí, né? Que mais foram buscados lá no início da pandemia, eu me lembro de Ensaios sobre a Cegueira, que eu já era apaixonada por ele, porque eu li numa época em que eu precisava daquela leitura, ele caiu como uma luva, porque ele faz exatamente o que ele se propõe no título. É um ensaio sobre a cegueira. O que faríamos se fôssemos atingidos por uma cegueira branca? Um leite, víssemos só branco. O que faríamos? Seríamos animais. Assim como lá no início, as fake news, aquelas notícias as notícias pra nos amedrontar. Ah, vai faltar comida. Aí os supermercados lotavam. Ah, vai faltar gasolina. Os postos lotavam. Então, essa questão do e se acontecesse deu um retrato bem fiel pra nós nesse momento de tanta insegurança, de tanto medo, de tanto esse novo nos batendo a nossa porta e nos mostrando que quem manda é o novo, é essa nova realidade. e isso, gente, foi difícil pra nós que somos adultos, pra nós que estamos aí numa posição diferente de um adolescente, por exemplo, numa posição de mais maturidade, pra nós foi difícil. Eu li a entrevista de uma jornalista, de uma escritora e de uma professora de língua portuguesa, a Marina Carvalho, que ela diz o seguinte, me faltava, me sobrava o tempo, o que a Rovena diz, me sobrava o tempo, só que eu não tinha a disposição pra escrita. Me faltava sentir coisas boas e ver coisas boas pra que isso desembocasse na minha literatura. E o ensaio sobre a cegueira dialoga com isso. Ele não via o Saramago, ele estava num restaurante, né, e ele pensou, e se as pessoas se tornassem cegas? Aí ele vai, ele fala assim, alto lá, as pessoas já estão cegas. E aí, gente, a minha dica é, quem não lê o ensaio sobre a cegueira, eu não vou aqui fazer uma resenha, mas foi um dos livros mais buscados no período lá do início da pandemia. Ah, eu não gosto de ler, eu não vou, não vou tentar ser a tia que vai te socar um livro igual abaixo, não, mas eu vou te falar que você vai perder. Tem o filme? Tem o filme, mas o livro é infinitamente melhor. A pontuação do Saramago, a maneira como ele conduz a narrativa, a maneira como ele deixa de nomear os personagens, ele não nomeia o espaço, tudo isso foi pensado para que nós tivéssemos uma ideia, era um ensaio sobre o se ficássemos cegos, mas não, nós já estamos cegos. então eu me lembro agora de imediato foi do ensaio sobre a cegueira. Nós estávamos falando, Rovê, você também tem uma lembrança dessa de, ah, o livro extremamente requisitado aí nesse momento tão difícil para nós. Então, nós estávamos falando aqui sobre inspiração, né, inspiração na pandemia, escrita, leitura escrita, e muitas pessoas certamente, se sentiram afetadas pelo isolamento, algumas escreveram mais, outras leram mais, outras fecharam e evitaram a produção ou a leitura, enfim, houve de tudo, né, e a internet eu vejo como um espaço que favorece leitura escrita, diferente da televisão, né, que nós ficávamos assistindo, né, agora você lê, você escreve, a interação, ela é o tempo inteiro sugerida, não é? Eu estava esses tempos atrás na internet, no Instagram, e o Márcio Esguassabia, esse garoto, para mim era um escritor amador, se é que existe essa expressão, né, mais recente, um jovem escritor, que tinha surgido agora, porque muitos, não é? Que eu não, não, não tinha conhecimento, de quem eu não tinha conhecimento, acabou aparecendo para mim, e aí, de repente, compartilhei no meu story, e ele apareceu no privado, né, ah, professora, conheço você, você deu aula para minha amiga, a Giovana, estudou, nossa aluna, Giovana Irineu, faz medicina aqui da UFTM, eles são amigos de sala, colegas de sala, e ele tem tido, assim, uma produção intensa, não é? Então, é muito interessante como esse momento afetou de formas tão diversas, né, as pessoas aí, a relação delas com a leitura. Então, houve essa leitura mais descontraída, né, quantos storytelling nós não acompanhamos? Eu mesma, né, Camila, vivo criando história, conto história, declaro poema, falo, não sei o que, adoro, então, houve, né, esse momento mais lúdico, né, mas também uma busca intensa a essas obras, né, que, de repente, nem tem, assim, uma visão tão, tão positiva do acontecimento, né, por exemplo, que leva uma visão, como é que eu vou dizer, uma reflexão mais profunda, essas reflexões profundas, é, exato, elas mexem muito, né, então, a gente fala tanto dessa, dessa busca, né, pela literatura instantânea, esse é o comportamento do homem do século XXI, né, algo mais rápido, mais dinâmico, mas eu li também que a busca, né, pelo livro do Albert Camus, a peste, né, foi, esse foi um dos livros mais buscados na internet nos últimos anos, nos últimos meses, tanto, né, no Brasil, como o mundo afora, né, todo mundo tentando entender o absurdo, né, porque na verdade é um absurdo, é o, é o, é o inesperado, é um, é um, assentoso, né, o homem, ele toma consciência da sua fragilidade, cara, você não tem domínio de nada, né, você não tem, nós não somos tão evoluídos quanto pensávamos, estamos todos trancafiados, sem ganhar dinheiro, sem saber o que vai ser, e quando acaba? Que no comecinho é uma semana, dez dias, vinte, um, um mês, dois, três, um ano, pá, e, meu Deus, chegou um momento em que eu falei, quando vai, né, quando é que a gente volta pra escola, quando a gente volta a trabalhar, e, e esse livro, né, ele é escrito em 47, mas ele é matutado, como diria o mineiro, né, anos antes, durante a segunda guerra, ele é até uma alegoria da peste, né, que vai, é, começa naquela ideia de ocupação nazista, na, na, na França e tal, ele escreve isso como se fosse uma, uma grande alegoria mesmo, como se fosse, é, a casa tomada, né, um ponto tão famoso aí, mas, enfim, como é que uma invasão de ratos, né, deixa todo mundo sitiado, ninguém pode sair, ninguém entra, ninguém sai, ninguém sabe o que fazer, e é muito interessante que, as pessoas se identificaram com certeza, durante a leitura desse livro, porque tem personagens pra todo gosto, né, tem aquele que acredita piamente, no Ruyê, lá no médico, né, ele vai resolver esse problema, não, a ciência tem que dar conta, aqueles que não acreditam em nada, é o fim dos tempos, né, aqueles que, até conduzidos por um padre, né, o padre fala, não, para, é, isso é castigo, né, isso é punição divina mesmo, aí morre o padre, morre a criança, mas como é que você explica, que o padre morre, a criança morre, né, então, tem, tem, é, uma, um alinhamento, aos diferentes discursos, relacionados a esse, a esse isolamento, né, que essa cidade, o Rã, na Argélia, vai viver, é uma cidade pacata, todo mundo muito racional, disciplinado, acorda cedo, vai trabalhar, volta, né, ninguém tem, é, nada que fira, né, a sua, a sua rotina, nada que quebre, né, mas de repente, um tem um sintoma aqui, outro lá, aparece um rato, outro pá, centenas, e o que fazer, né, essa, essa leitura, é muito, muito profunda, e, é compreensível, né, que as pessoas queiram entender, eu li também, que não só livros, assim, que levam essa, essa reflexão, porque se tem o absurdo, tem também a ideia de solidariedade, que eu acho muito bacana, né, como é que obstinados, nós vencemos, né, solidários, como é que nós buscamos formas, né, para nos equilibrar, nos amparar, e no fim passa, né, nós damos conta de vencer e tudo mais, mas tem muita gente que é, que se volta mesmo para o trágico, né, contágio, aquele, bird box, né, tem muitos filmes também, que foram muito buscados, e aí vira aquela, nossa, tipo o furacão lá, o furacão lá, o vulcão, minha mãe mandou para mim um vídeo, dos helicópteros sobrevoando a orla de João Pessoa, olha isso, quantos helicópteros, gente, o mar, estava uma lagoa, olha, está vendo, não tinha essas ondas não, aí já começa, e acha tudo quanto é link, manda, manda, então, é a mesma coisa com a pandemia, então, arte, de toda maneira, ela é, a gente busca, né, esse processo de identificação é muito natural, a história, ela nos mostra isso o tempo inteiro, né, então, é muito comum que, em momentos em que a democracia se vê ameaçada, né, nós busquemos, então, produções literárias, né, lá da década de 70, literatura marginal, tropicália, né, e tantos autores que falaram sobre isso, né, então, assim, contextualmente, nós vemos como, sentimos, né, como o contexto histórico, nos leva a buscar, né, textos, que nos ajudam a compreender o hoje, né, essa é uma das funções da arte, uma das funções da literatura, nos ajudar na compreensão, é, do contexto do momento atual. Então, ó, pegando essa ideia, que eu acho que é extremamente importante, desse refúgio que tem, nesse livro ainda, tão, mesmo que seja tão forte, tão cortante, tão inquietante, ela fala da solidariedade, e essa solidariedade, também é vista, no ensaio sobre a cegueira, a mulher do médico oftalmologista, ela não fica cega, e ela tem uma razão, de não ficar cega, e que é, pra nós, fica aí a dica, de, de dois livros, que são essenciais, gente, essenciais, eu não falo pra, é pra vida, enquanto cidadão mesmo, pra que a gente, é, consiga, ainda que nesses livros, como eu já falei, de uma leitura, pesada, que a gente consiga ver neles, um, algum tipo de acalento. Então, pra fechar, ensaio sobre a cegueira, e a peste, vale a leitura, vale demais a leitura. Lá, a solidariedade, está presente, está, a, a, a crueldade, a, 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 a dureza, a crueldade mesmo, do ser humano, estão, está presente, está, mas, são livros, eu acho que, essenciais, pra nós, enquanto seres humanos. E outra coisa, que eu queria mencionar, é que, depois de vocês assistirem, de vocês lerem o livro, assistam ao filme, é um brasileiro, vamos prestigiar a literatura nacional, né, Rô, é um, quem adaptou o livro do Saramago, foi um brasileiro, Francisco, como é que ele chama? Fernando Meirelles, e foi uma adaptação, assim, muito boa. O Saramago, ele estava muito aflito, né, porque o Saramago não gosta dessa, desse tipo de, ele não gosta desse tipo de serviço que o Fernando Meirelles fez, mas ele aprovou tanto, que deu até aquele alívio pro Fernando, de que fez a coisa certa, utilizou-se do, da história do Saramago, de uma maneira decente, de uma maneira condizente com a verdade que ele queria passar. Seguindo aí, meninas, queria fazer, a gente está falando, assim, da literatura, como que a literatura é uma porta de ver o mundo e tudo mais, né, eu acho que, tem um autor brasileiro, acho que tem sido retomado muito, que é o Paulo Freire, como a gente relaciona, tipo, o papel da literatura, da arte em si, com aquilo que o Paulo Freire falava, né, de criar realmente o cidadão crítico, capaz de ler o mundo, autônomo, né, a gente tem aí, talvez, uma das suas principais obras, né, que é a Pedagogia da Autonomia, apesar de pouco lida no Brasil, muito lida no mundo afora, como pensar a literatura como um relacionado a esse autor, como uma forma de realmente criar novos indivíduos aí, indivíduos mais críticos, mais autônomos de si. É, eu acho que a gente pode começar a responder essa pergunta partindo da sala de aula, para a gente chegar àquela literatura como um acalento, como algo que vai fazer a diferença mesmo no estar no mundo. O que o Paulo Freire defende? Como o Mateus disse, defende a formação de um cidadão crítico. E esse cidadão crítico, ele é capaz de desconfiar daquilo que lê, ele é capaz de analisar que aquilo que ele está lendo é produção, é resultado da observação de alguém, é resultado do posicionamento crítico de alguém. Então, esse aluno, ele não vai ficar preso a uma perspectiva apenas, porque ele sabe que essa perspectiva é enviesada. Então, é um aluno que está aberto a perspectivas, a leituras diversas. E aí, a gente já ganha, a gente já ganha um leitor crítico, um leitor que não vai engolir qualquer coisa. E era isso que ele queria do aluno. Ele queria e ele quer do aluno que ele seja um participante ativo no processo de ensino aprendizado dele. O professor também é aprendiz. E isso, lá na nossa escola, isso é algo que a gente tenta demais utilizar em sala de aula. sairmos dessa posição de detentores do poder, do saber, e chegarmos à posição de alunos, de aprendizes. Então, eu fico muito orgulhosa de a gente fazer parte de uma escola que nos abre essa porta, essa perspectiva. Então, o aluno, ele é crítico, ele vai conseguir desconfiar daquilo que ele lê, porque ele sabe que aquilo é resultado de uma posição enviesada. Ele vai saber, a rua, como disse lá do vulcão, ele vai saber procurar fontes para que, olha, o vulcão lá nas Ilhas Canárias não vai chegar aqui ao Brasil. Por quê? Porque, para chegar ao Brasil, ele precisa alcançar o nível tal. E lá, ele não alcançou o nível tal. Então, ele vai desconfiar antes de passar e amedrontar os outros. Então, vamos retomar as características desse estudante que se criou no meio, na formação proposta pelo Paulo Freire. Então, vamos pensar. Um cidadão crítico. Um cidadão crítico, ele vai fazer com que, ele vai desconfiar daquilo que ele lê. Ele vai ser aquele leitor das entrelinhas perspicaz. Ele vai ser aquele leitor dos implícitos extremamente esperto, malicioso. E também vai, de alguma forma, combater as fake news, porque ele é crítico. Então, a ideia lá do vulcão que a Rovena citou, ela não passaria pelo crivo desse leitor, desse cidadão, desse estudante crítico. Por quê? Porque ele sabe que, para atingir o Brasil, aquele vulcão teria que, lá nas Ilhas Canárias, deveria atingir um nível tal. E ele não atingiu. Então, não vai chegar ao litoral do Brasil. Eu não preciso passar essa informação e amedrontar as pessoas com as quais eu convivo porque eu não confio naquela informação. Então, o leitor, gente, do Paulo Freire, que, aliás, 19 de setembro, pertinho do meu aniversário, 19 de setembro, ele fez 100 anos, é o centenário do Paulo Freire, ele completaria 100 anos, melhor dizendo, se ele estivesse vivo. As redes sociais foram inundadas por homenagens e homenagens muito dignas. Ele merece mesmo receber essas homenagens. Para a gente ter uma ideia do que é o Paulo Freire, às vezes, os brasileiros não dão o valor que o Paulo Freire tem internacionalmente, como o Matheus citou. São, mais ou menos, gente, 40 prêmios honoris causa. recebem esses prêmios pessoas que, de fato, fazem a diferença no ambiente em que vivem, no local em que vivem e, no caso dele, essas homenagens também foram de universidades internacionais. Então, o homem é fera mesmo e o cidadão que ele pensou criar, dizendo grosso modo, é um cidadão diferenciado, com certeza. E é isso que a gente... Igual um problema que também ele sempre enfrentou, né, Camila, que é um problema crônico do país, é a educação de jovens e adultos. Exatamente, foi ali que ele entrou. É, foi aí onde é o grande filão, acho, de atuação dele e é um problema crônico do nosso país que ele é um... Eu acho que o grande primeiro a colocar isso à tona, depois, lógico, isso é seguido de uma série de outros trabalhos, mas ele... de realmente pensar uma formação para esse indivíduo, descaracterizando esse indivíduo como um analfabeto, colocando como não letrado, que é uma outra implicação e tudo mais. Então, assim, a importância dele, apesar de pouco valor no contexto brasileiro, é singular, não aleatoriamente, ali do mundo inteiro. Ele lutou pela emancipação do excluído social, né? Exato. E o excluído... É isso aí. Foi ótimo essa fala. É, ele mexe num lugar que fere interesses, infelizmente. Nós, assim, conhecendo minimamente o Paulo Freire, ele tem aquela situação da cartilha, que eu acho, nossa, acho o máximo. A Eva viu a uva. Então, ó, tá bom, Eva viu a uva. Alfabetiza, tá bom, mas quem é a Eva? Quem é a Eva? De quem é a uva? A quem interessa dizer que a Eva viu a uva? Então, assim, ele provoca uma leitura crítica de contexto e de situação comunicativa que nós não tínhamos visto ainda nesse processo de alfabetização. Quissá adiante na educação. A alfabetização, longe disso. Mas, digo, quissá a alfabetização na época de Paulo Freire, né? Nós sabemos o quão positivista foi a educação de linguagem, né? O estudo de linguagem. Nós, Camila e eu e tantos outros, né? Que passaram a educação estudando, né? Na década de 90. Nós sabemos o valor dado, né? Regras, regras, regras. Eu me lembro de passar meses conjugando verbo. E erro ainda, né? Imagina. E falo, gente, nós não tínhamos essa exposição aos textos como hoje, por exemplo, a Camila, as professoras de português, de modo geral, de literatura, nós não tínhamos. E mais, nós não tínhamos essa provocação. Olha, mas onde foi? Qual foi o veículo? A serviço de quem? Quem é público-alvo? Nós não tínhamos. Isso não é uma questão do colégio X, Y, Z. Era um problema crônico mesmo, né? Que nós enfrentávamos no ensino de língua no Brasil. E a gente sabe a diferença que faz, né? Essa leitura em camadas, essa leitura em camadas, né? Que nos torna mais críticos, né? Mais sensíveis às fake news, né? Que foram citadas aí agora. Mais sensíveis para percebermos, né? Onde atuar, onde nos renovar, onde ressignificar nosso olhar, né? Diante da vida, do mundo. Eu falo com os meninos assim, olha, a história da literatura, não é? A história da literatura não é a do Maçom Moisés, né? Está ali no meu livro do Maçom Moisés ou do Bosa. Ela não para ali. Ela é dinâmica, não é? E nós, leitores e produtores de textos literários, nós estamos fazendo história, não é? Então, qual é a nossa capacidade de interferir? Ó, interferir na realidade do outro, interferir porque hoje uma coisa muito interessante que foi possibilitada aí pela internet mesmo, né? É o acesso à diversidade de conteúdo, né? Todo mundo pode influenciar pessoas, né? Então, assim, nós vivemos um contexto muito próspero e que bom, né? Acho que Paulo Freire, Antônio Cândido, que vai nessa mesma linha de pensamento, né? Perdemos Antônio Cândido há pouco tempo, um crítico literário da USP muito respeitado, que fala exatamente disso, da literatura como uma possibilidade de emancipação, né? Ele fala do direito à literatura. Literatura tinha que ser um direito, assim como tem direito à alimentação, tem direito à moradia, à segurança. O cara tem que ter direito à literatura, né? E como nós privamos isso das pessoas, né? Privamos de um amadurecimento que é capaz de promover mudanças estruturais na sociedade brasileira. Você fala, inclusive, do Antônio Cândido, né? É uma privação, não é uma... não é um deleite, é uma necessidade. É uma necessidade social, uma necessidade política, de inscrição no mundo e de promoção aí de um país mais justo, mais equilibrado, né? E a literatura... Isso, eles estão muito alinhados, né? Paulo Freire, Antônio Cândido, Bakhtin e essa... E a literatura, Rô, ela faz exatamente isso, ela nos deixa mais próximos de nós, porque ela acaba que se torna um refúgio, ela nos aproxima do outro, essa questão do partilhar, do estar junto, do indicar, do influenciar, tá lá a literatura nesse processo. Então, olha, vamos voltar, então, ao que nós nos propusemos a fazer aqui, literatura em tempos de pandemia. Ela é o refúgio, ela é a leveza, ela pode ser, né? Vou trocar aí por pode ser. Desde que você se abra pra tudo isso. Então, descubram, quem ainda não descobriu, descubra o poder da literatura, deixa com que... Ela nos leva antes, né? Nós amadurecemos porque ela nos leva antes, né? Ela possibilita essas antecipações todas. Exatamente. Muito bom. A literatura e nossa vida e a literatura... Porque, tipo, nós estamos dando, escotando o horário, senão, tipo, a conversa é muito boa, até duro. Daqui a pouco a gente fala assim, traz a batata frita, um suco, um suco, uma batata, vamos ficar aqui mais tempo. Eu adoraria. Imagina, sociologia, português, literatura, juntando que gosta de falar. É só o sucesso, não é? Não. Você tem que barrar mesmo, Matheus. Mas, ó, fica aqui o espaço sempre aberto, sempre à disposição pra que vocês quiserem voltar, tiver qualquer outra proposta, pode ser de uma análise literária, falar mais, continuar falando sobre esse assunto. Eu acho que essa discussão de educação aí, tipo, não é uma discussão que eu sou apaixonado, eu particularmente. Então, fiquem à vontade de propor, tenha aqui um espaço sempre aberto aí, seja à disposição. Eu queria agradecer muito a vocês por ter disponibilizado o tempo aí, organizado a vida de vocês pra estar aqui nesse espaço. Peço desculpa alguma coisa e coloco sempre à disposição. Queria agradecer aí mesmo. a vocês. Nós que agradecemos a noite sem dormir, né, Camila? Tô brincando. Foi ótimo, Matheus. Foi bem espontâneo como nós esperávamos mesmo. Que coisa boa. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada, parceira. Obrigada, parceira. De tudo, hein, Rô? Obrigado, gente. Obrigada, Matheus. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.